Oi, gente! Bem-vindos ao nosso canal Colorindo a Vida. Meu nome é Daniele. Meu nome é Maria Beatriz. E o meu é Maria Fernanda. E hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio de Drag Race Brasil. Esse episódio foi muito bom. Dá pra ver que a temporada tá crescendo e eu espero que no final chegue lá em cima. O episódio começou com o encontro das queens e depois a drag queen chegou pra anunciar pro segundo grupo que elas tinham que fazer a mesma coisa que o primeiro grupo fez. Que era escrever a letra de uma música, gravar a música cantando com a Greg e depois fazer a apresentação do videoclipe. Na hora de gravar a gente viu que nenhuma sabia cantar. Eu acho que esse grupo teve mais dificuldade do que o primeiro. Foi mesmo. Então vamos falar da performance das queens começando com a Ruby Ocean. que assim, eu acho que ela foi uma das que mais teve dificuldade na hora de gravar. E na performance dela, a voz dela assim, acho que ficou destoando um pouquinho. Não ficou muito legal. Foi uma pena. Porque assim, ela parece ser muito boa. Esse desafio não foi muito bom pra ela, gente. A Ruby Ocean, ela me surpreendeu. Porque ela se define como uma fashion queen. E aí quando eu penso em uma fashion queen tipo a Miss Fame, algumas delas, elas apresentam só looks, mas nos outros desafios elas não vão tão bem. E eu vi que a Ruby Ocean, ela tem personalidade e eu achei sim que ela foi bem nessa performance. A próxima do clipe foi a Helena Maldita. E eu acho que ela teve um pouquinho de dificuldade com a câmera até o jato salaram. Isso que ela não tava olhando pra câmera. Porque assim, eu olhava pra cima, aparecia ela olhando pra baixo. A câmera tava pra baixo. Ela olhava pra baixo, a câmera tava pegando ela de cima. Tava uma confusão. Tava mesmo assim, realmente faltou ela ser mais maldita. No videoclipe desse segundo grupo, a gente teve os mesmos problemas do primeiro grupo que foram a iluminação, a edição. Tava um pouco melhor? Tava. Mas mesmo assim a gente teve alguns problemas. Eu também fico com a impressão que a câmera pegou a Helena um pouco, assim, muito de lado. Fez uns cortes. Então às vezes fica difícil até a gente avaliar. Mas realmente eu acho que faltou ali uma explosão que não aconteceu. Também tivemos a Dallas DeVille e eu adorei a performance dela no clipe. Porque ela conseguiu transmitir essa coisa que ela sempre fala, né? Que ela é DJ e tal, gatinha futurista. Eu gostei bastante. Eu também gostei bastante. Eu acho que o vestido dela foi um dos melhores desse grupo. Ah, é. Eu achei que ela tem uma dicção boa. Que deu pra entender o que ela tava cantando. Diferente de algumas outras coisas que não dava pra entender o que estavam cantando. Eu não gostei muito da roupa. Eu achei que distoou um pouco o que não tinha muito a ver com madrugadas. A Chanel Scarlett arrasou. Eu achei que ela foi muito bem. O problema que eu acho que teve não foi perfeito. Por quê? Porque quando ela tava gravando com a Greg, eu entendi a letra. Mas quando ela tava cantando no videoclipe, aí eu já não entendi tanto. No episódio passado a gente já tinha falado que a gente gostou da energia dela, do carisma dela. E eu achei que nessa performance ela mostrou isso, assim, bem carismática. Ela arrasou, gente. Eu gostei bastante. É, ela arrasou, sim. A Alganza também se destacou bastante. Eu adorei o verso dela, assim, a dança tava perfeita. E por último nós tivemos a Tristan, assim, ela não cantou muito nesse desafio que era de canto, né? Assim, então não tem muito o que avaliar, eu não sei. A Tristan, apesar dos jurados terem elogiado, falaram que gostaram da voz, eu já achei ela um pouco, assim, apagada em relação ao grupo. Por exemplo, na coreografia ela ficou lá atrás, dá pra perceber que ela se perdia. Enquanto as outras estavam arrasando lá na coreografia tava aparecendo, ela tava um pouco escondida. E é, ela não cantou muito, né? Eu achei que ela fosse cantar porque ela tem uma voz muito bonega. Mas eu acho que falta um pouco de treino pra ela saber usar isso. O segundo grupo, diferente do primeiro, ele teve a parte, assim, das queens se juntarem, dançarem. Eu achei que ficou legal. Ficou um pouquinho bagunçado, mas eu achei que ficou legal. Mas uma coisa que eu não gostei do segundo grupo foi o refrão, assim, eu não entendi a letra, né? A letra, ó. Teve uma partezinha, assim, que eu não entendi, gente. Eu assisti várias vezes e continuo sem entender. Além disso, a gente achou que a música do primeiro grupo, assim, foi muito melhor. Ela chiclete, ficou na nossa cabeça. E vem pro estúdio da Bettina Polaroid, como que são nossos corações? Não só a música do primeiro grupo ficou na minha cabeça, como também as frases do refrão das queens. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. A Miranda falou de coming drag. Tudo isso ficou na minha cabeça, o que já não aconteceu no segundo grupo. Depois do videoclipe, nós tivemos ao Bram Ray, que a categoria é Minhas Raízes, começando com a Helena. A Helena, ela falou que ela é de juazeiro. Aí ela trouxe uma roupa que representa várias coisas de juazeiro. Ela trouxe a carranca, que é um artesanato com uma cara, assim, assustadora, que eu amo. Aquilo me impacta... Essa carranca, primeira vez que eu fui pro Nordeste e vi esse artesanato, me impactou demais. Então eu fiquei muito feliz que ela trouxe isso na roupa dela, sabe? Além disso, eu também tinha a representação do Mandacaru, tinha um barco na cabeça, a peruca tava linda, a maquiagem tava linda. Eu gostei muito da roupa dela, gente. A Alganza entrou com o look Rainha da Favela. Eu gostei bastante, principalmente da capa, bem chamativa. A parte da frente era feita com lacre, né, de latinha. Então eu gostei bastante. É, gente, tava ótimo esse look. Tava, assim, bem Brasil, o que a gente espera do Brasil. E ela falou que a capa foi feita por uma artista plática, tava lindo. A atriz da Soledad entrou com a roupa representando o Sírio de Nazaré. Logo que ela entrou já deu pra perceber do que se tratava a roupa. A parte, assim, de cima tava muito bonito, muito bem feita. Embaixo, eu acho que faltou um pouco. E o sapato não deu pra perdoar. Depois nós tivemos a Dalla se apresentando São Paulo. E, assim, o look dela, no começo eu não entendi muito bem, mas depois ela fez o review. E aí deu pra ver lá aquele quadro da Tarsila do Amaral, Operários, falando aí da urbanização. Eu gostei do conceito, mas, assim, achei muita coisa, assim, a execução não tava tão boa. É, eu também acho. A ideia é bem interessante, mas, assim, a execução eu também acho que não foi muito boa. Eu demorei pra perceber que aquilo era um quadro da Tarsila do Amaral, porque quando eu via de longe parecia um monte de brochezinhos. Eu também gostei muito do look da Ruby. Pra mim não foi o melhor look, pra mim o melhor look foi o da Shannon. Mas eu gostei muito porque ela conseguiu juntar vários animais, muitas cores, representar bem o que é o Cerrado, a fauna do Cerrado. Eu adorei. Como eu já falei pra mim, o melhor look foi o da Shannon, que veio de Chica da Silva, porque ela contou que ela nasceu em Minas. E ela trouxe a roupa da Chica da Silva, imagem de Nossa Senhora parecida. Gente, tava lindo, lindo, lindo. Eu amei. Esse look dela tinha muitos detalhes, assim, um coração, assim, grandão. Eu achei muito bonito. Tudo tava bem feito. Ela tava muito expensive. Depois, os jurados escolheram um dos grupos pra ganhar. E, gente, pra surpresa de todo mundo, pelo menos pra nossa, foi o segundo grupo que ganhou. Gente, eu fiquei passada, porque eu achei o primeiro grupo bem melhor. Eu também achei a Rummery do primeiro grupo melhor. Eu acho que os versos foram melhores. O clipe como um todo foi melhor. Então, assim, eu não entendi porque o segundo grupo ganhou. Mas só uma levou o Repeater Badge, que foi a Organza. Eu achei que a Xanon devia ter ganhado, mas a Organza também foi muito bem, gente. É, verdade. Eu acho que, na verdade, eu acho que as duas, elas, nesse episódio, as duas se destacaram demais. E foram até muito parecidas. No videoclipe, as duas arrasaram. Eu acho que a performance das duas foi bem equivalente. Na Rummery, as duas também foram muito bem. Eu gostei um pouco mais do look da Xanon. E por isso, e eu achei também ela um pouco carismática, sabe? Eu achei que no episódio todo ela apareceu mais. Então, pra mim, ela seria a vencedora. Mas, realmente, as duas ali estavam muito equivalentes. No primeiro vídeo que a gente fez, do primeiro episódio, a gente pediu pra vocês votarem lá na comunidade sobre qual Queen foi a melhor do primeiro grupo. Agora, a gente também vai deixar lá na comunidade pra você dizer quem você achou que foi a melhor desse segundo grupo. No Bórum 2, nós tivemos a Bettina Polaroid e a Divamor. E, assim, eu não concordo muito com a Bettina estar no Bórum. Pra mim, devia ser outra Queen. É. Eu também acho que a Bettina não devia estar no Bórum. E, inclusive, na votação que a gente deixou lá na comunidade, ela foi a terceira Queen considerada a melhor. Então, a nossa comunidade também acha que ela não devia estar no Bórum. É. E as duas dublaram a música Bandida, da Pabllo Vittai e da Poca. E eu achei que as Queens fizeram pouca coisa, sério. Essa música é muito boa, elas podiam ter feito muito mais. Não precisava ser, tipo, uma pirueta, mas alguma coisa, gente. Elas não fizeram nada. É que eu acho que essa música não é a vibe nem da Bettina, nem da Divamor. A Bettina, ela tem uma vibe mais roqueira. Ela se daria muito bem, por exemplo, com uma música da Rita Lee, que eu acho que é a cara dela. E essa música também não tinha nada a ver com a Divamor. Inclusive, a Diva, ela tava nervosa. Tanto na gravação do videoclipe, como no lip sync, eu achei ela muito nervosa. A Diva Amor foi a primeira Queen eliminada do Drag Race Brasil. E eu fiquei muito triste, porque eu acho que eu tinha muito mais coisa pra mostrar, gente. Eu também acho. Acho que foi justa a eliminação, porque entre as duas, no lip sync, a Bettina foi mesmo melhor. Eu achei a Diva muito nervosa, mas eu fico realmente triste que ela tenha saído. Eu queria ter visto mais dela. Eu vejo como foi difícil a gente ver uma Queen sair. Eu fiquei muito triste. E pensar que vai ter uma eliminação a cada episódio é triste, porque a gente queria ver mais. Mas é isso, né? Uma competição e elas vão sair. Então, a gente quer saber de vocês qual grupo foi melhor. E se vocês acharam que a Roganza devia ter ganhado, se era a Xenô ou outra Queen. Se vocês concordaram com o Borontil desse episódio, comentem aqui. Normalmente, a data de postagem dos vídeos de Drag Race Brasil é no sábado. Esse vídeo a gente conseguiu entregar antes, por causa do feriado que ajudou a gente. E nós adoraríamos, se você pudesse, deixar seu like, se inscrever no canal. Porque isso ajuda o vídeo a ser encaminhado pelo YouTube. E esse conteúdo chegar pra mais gente. No próximo episódio, nós teremos um desafio de atuação. E assim, eu tô bem curiosa pra ver como que vai funcionar. Porque são 11 queens, não vai ser fácil. Vocês amaram o episódio? Eu amei. Eu também amei, gente. Olha, o Drag Race Brasil tá tudo, tem tudo pra ser a melhor temporada. Então, acompanha aqui com a gente. E muito obrigada por você ter assistido. Um beijo. E aí E aí Obrigado.